E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje eu vou fazer crítica de cinema. Eu virei crítico de cinema agora, né? Esses dias eu fui convidado pra uma Premiere Jornalista nos Jogos Vorazes e eu falei sobre o filme. E dessa vez, eu... dessa vez eu não fui convidado, mas eu paguei pra assistir o Hobbit. E eu queria passar pra vocês as minhas impressões. Eu ouvi algumas críticas bem negativas do Hobbit antes de chegar, né? A Batalha dos Cinco Exércitos. E eu ouvi bastante crítica negativa, muita gente frustrada. Que bosta que foi esse filme e tal. Cara, eu gostei do filme, velho. Eu não entendi, porque assim, eu entendi por que as pessoas não gostaram. Porque foi fraco, tá ligado? Foi um filme fraco. Mas por que eu gostei do filme? Porque eu fui com a expectativa lá embaixo. Eu joguei minha expectativa lá embaixo, eu fui esperando a pior bosta de todas. E o filme me agradou. Eu achei um filme divertido, né? Como que não vai ser divertido? Eu pergunto pra vocês. Com um filme que começa com uma guerra contra um dragão e termina... Mano, e é só guerra. É guerra o filme inteiro, velho. É uma... Começa com uma guerra contra o dragão e a galera vai guerreando todo mundo. É tempo inteiro, é um matando o outro, é a flecha pra cima, é a espadada pra baixo. É... Esse comentário eu vou ter que fazer. Não é spoiler. Mas o Legolas... Vocês sabem quem é o Legolas. Se você assistiu o Senhor dos Anéis, sabe quem é o Legolas. Se você assistiu o Hobbit, você sabe quem é o Legolas. Na cama do Peter Jackson, você sabe quem é o Legolas. O Legolas não obedece as leis da gravidade. Ele tá muito absurdo nesse filme. Ele já é absurdo no Senhor dos Anéis. Tipo, quando ele derrubou o Olifante e tal. Ele faz uns bagulhos meio assim. Mas nesse filme, rapaz, teve uma hora que até eu fiquei chocado. Eu falei, gente, eu fiquei constrangido. Eu não, não pode. O Legolas pode fazer aqui, mas tudo bem. Como eu falei pra vocês, o filme não foi genial. A trilogia do Hobbit não se compara com a trilogia do Senhor dos Anéis. Nunca tá a anos luz de distância. O Senhor dos Anéis é, mano, o melhor filme já feito na humanidade. E tipo, o Hobbit absolutamente não tá. Mas foi um filme bem divertido. Eu acho que você gosta de guerra, batalhas medievais, espadadas, flechadas, orcs morrendo. Aliás, orcs morrendo assim a pau, né? Se você peidar perto de um orc, você mata três. É um bagulho absurdo. E isso me incomodou também no filme. Fica aí outra crítica. Eu acho que... Sei lá, eu entendo o conceito de, tipo, guerras gigantescas, um herói matando milhares de caras. Mas eles abusaram nesse filme. Sério, vocês vão entender. Se você assistir o filme, você vai entender. Mas realmente, se você tá procurando uma diversão, tipo, simples, né? Uma diversão não muito complexa. É um filme que não vai te surpreender. Meu, principalmente, porque eu tinha lido o livro. O Hobbit é uma boa pedida. Quem leu o livro do Hobbit não podia esperar nada muito diferente daquilo também. Afinal de contas, é um livro infanto, né? Então, tipo assim, eu acho que o Peter Jackson, ele até conseguiu ambientalizar muito bem o filme. Tipo assim, deixar ele mais adulto. A aparência dos anões, a aparência da Terra-média, linkar com o Senhor dos Anéis e tals. Mas não tinha muito milagre o que fazer. É um livro bem infanto, né? Pra quem leu o livro, sabe que os anões se diferenciam. Porque um é mais gordo que o outro. E cada um usa uma capa de uma cor, tá ligado? Fora isso, eles são todos iguais. Então, eu acho que nesse ponto, o Peter Jackson trabalhou muito bem em cima da história. Mas não é tudo que a gente espera. O problema tá na expectativa. É o que eu tô falando. Eu coloquei a expectativa lá embaixo, o filme foi muito legal. Se você estiver esperando um filme legal, você vai encontrar um filme bosta. Então, é um filme divertido, mas joga a expectativa lá embaixo. Não espera nada genial que você vai com certeza se divertir. Eu acho que vale o ingresso, tá? Enfim, não me arrependi de ter ido no cinema. Eu espero que vocês tenham gostado do filme. Do filme não. Espero que vocês gostem do filme, caso vocês assistam. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito. Se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Bom, deixe seu comentário também. Se você assistiu o filme, eu quero saber. Sem spoilers, por gentileza, né? Tem gente que não leu o livro. Tem gente que não viu o filme. Então, se eu ver spoiler, eu vou banir, obviamente, tá? E... Se você for colocar spoiler, avisa, tá ligado? Escreve tipo, olha, vai ter spoiler. Aí dá tipo uns três enters e aí começa a escrever. Tipo, aí você não ferra ninguém, entendeu? É mais fácil. E se você quiser conversar comigo, além dos comentários, Tem também as minhas redes sociais, elas estão todas aí na descrição. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Um abraço, dupla ativa e até a próxima. E valeu!